Pessoal, vamos ajudar uma pessoa que está desaparecida aí, uma idosa, um Alzheimer, ela continua desaparecida lá na cidade de Guaranésia. É um caso que a gente está dando desde o começo da semana no balanço geral, nós estamos tentando ajudar essa família aí a reencontrar essa senhora que, infelizmente, ela desapareceu. E aí nós estamos tentando dar um apoio. O filho dela, inclusive, mandou um vídeo para a gente falando sobre o momento do desaparecimento dela. Parece que ela saiu ali e não voltou. Coloca o filho dela para a gente ouvir rapidinho. Porque ela sempre dava uma volta, andava na cidade, ia na minha tia, ia lá na praça, mas sempre voltava. Então ela saiu cedo e aí, assim, meu tio achou que ela estava no normal, indo dar a volta dela e, de repente, quando foi por volta já próxima ao almoço, aí ele já começou a achar estranho e logo nós já fomos informados que ela foi vista para esses lados. Pessoal, então é isso. Vamos tentar ajudar aí. Se você é da região de Guaranese, a dona... Agora eu achei o texto aqui, ó. A dona Vera Lúcia Pereira, ela tem 69 anos, ela desapareceu em Guaranese, aqui no sul de Minas Gerais, sumiu no domingo por volta das 7 horas da manhã e não foi mais vista. A dona Vera, ela tem Alzheimer, a família está muito preocupada e a gente está acompanhando esse caso aí, né? Inclusive, a minha querida amiga Carol Negrão, lá do portal de Guaxupela, está ali também no caso. As imagens, inclusive, são delas, ali do acompanhamento com o corpo de bombeiros, que está com um cachorro ali tentando encontrar a dona Vera. Para a gente entender o que é o Alzheimer, porque é um caso onde tem uma pessoa que tem essa doença, gentilmente estamos aqui com esse rapaz que já participou com a gente, que é o doutor Daniel Ribeiro. Obrigado, doutor, mais uma vez participar com a gente, uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, Cadu, eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui e falar de um assunto extremamente importante que hoje já temos mais de 2 milhões de pessoas com Alzheimer no Brasil e a estimativa será que terá cada vez mais. Isso que aconteceu com a dona Vera aí, é algo comum, corriqueiro para quem tem Alzheimer? Tipo, pode ser, estou fazendo uma suposição, obviamente, que ela esqueceu da casa onde morava, o que pode ter acontecido ali com ela? Infelizmente, é muito comum, Cadu, e não foi a primeira vez que a gente ouve falar disso. Eu já tive o caso de outros pacientes que se perderam e a gente precisa entender que a orientação no espaço, ela é uma função do nosso cérebro. Então, parece algo banal, você sai de sua casa, automaticamente você pega seu carro e você chega no seu trabalho. Você em casa, que às vezes vai para a escola, para o trabalho, aparentemente é algo simples e banal, mas é uma habilidade cerebral que ela foi adquirida e ela foi construída e ela pode ser perdida. Então, eu gosto de fazer um paralelo às vezes com algo que a gente usa demais hoje, que é o celular. Então, imagina que no celular você pode instalar diversos aplicativos de comunicação, ele já vem com aplicativo de mensagem padrão, mas você pode instalar outros aplicativos, galeria de fotos, você pode botar vídeo e hoje em dia já vem com GPS. Então, imagine quanto que a gente não está dependente hoje em dia do GPS, né? E às vezes a gente andando de GPS e a internet cai. A gente não fica meio que desorientado no espaço, nossa, eu tenho que esperar a internet voltar para eu poder me localizar. Imagine que no cérebro, da mesma forma que ele tem essa capacidade, imagine que por algum problema haja essa perda de internet, de dados e ali o paciente fica sem uma conexão com a atualidade. O Alzheimer seria mais ou menos isso. A princípio, o paciente não tem a capacidade de formar novas habilidades de orientação no espaço, de memória, ele fica preso nesse ponto. E aí o que acontece? Ele começa a perder essa capacidade espacial. Então, eu vou dizer de algum idosinho que sempre vem à Varginha, para ali na rodoviária e quer chegar aqui. Ele vai descer a Castelo Branco e ele vai usar como referência. Não, eu vou chegar ali no shopping, eu vou pegar o retorno e eu vou vir para cá. E vamos supor que depois de determinado tempo não tem mais um shopping, tem uma nova construção. Ele usa o shopping como sistema de referencial dele e ele não percebe que não tem mais o shopping. E nesse momento ele se perde. E isso acontece com muita frequência. É meio que se a gente tiver, vamos colocar ali o celular, vamos voltar para o celular. O celular está cheio de aplicativos, cheio de fotos, vídeos. Aos poucos essas fotos e esses vídeos que a gente tirou ao longo da vida fossem se apagando. Perfeitamente e de maneira do mais recente para o mais anterior. Isso é o que às vezes faz com que você que está em casa ouve alguém falando não, a memória do meu avô é muito boa, porque ele se lembra da casinha em que ele morou. Mas a perda, isso, e a perda ela acontece justamente dos fatos mais recentes para o mais antigo. Então não raro um paciente com quadro demencial, ele fala, eu quero voltar para a minha casa. Não, mas você está em sua casa. Mas a memória dele está naquelas fotos mais antigas. E isso acontece às vezes de uma piora súbita. Então você que tem em casa algum paciente que tem um quadro demencial e de repente fala, não, mas ele sempre pega esse caminho. Saiba que às vezes por infecção viral, por uma gripe, por às vezes uma desidratação, ele pode ter uma piora repentina desse quadro e se desorientar. Inclusive em alguns casos o paciente pode se desorientar até mesmo dentro de casa. Não acerta o banheiro, se confunde na cozinha. Então isso não é raro. Eu imagino o tanto que deve ser difícil. Inclusive para esse amigo nosso que está lá na cidade de Guaranésia, toda a nossa solidariedade a você aí, meu irmão. Porque eu já tive caso, não sei exatamente se era Alzheimer, mas era uma demência que meu avô teve e que aos poucos ele foi apagando. E como é que a gente percebe quando está chegando nesse ponto aí de que ela pode ter uma doença desse sentido do Alzheimer ou da demência? Quais são os sintomas que vão aparecendo ao longo da vida? Excelente pergunta, Cadu. Aí de novo eu volto para o aplicativo do celular. Então a partir do momento que você perde um outro programa, mas você ainda tem alguns programas que te possibilitam a comunicação, então não está tendo interferência na sua vida, não está tendo interferência na sua capacidade de fazer suas habilidades do dia a dia. Mas se de repente você perdeu, por exemplo, o WhatsApp, ah não, mas eu tinha um Telegram instalado, perdeu o Telegram, não, mas eu tenho um SMS, nossa, começa a se perceber. Então a pessoa que de repente começa a ter dificuldade para a execução, nossa, eu fazia o pagamento da conta do banco, ih, me atrapalhei, bloqueei meu cartão, ah, eu fazia a compra do pão na padaria, nossa, já estou com dificuldade de voltar troco. Então é como se fossem esses aplicativos apagando, já acende uma luz amarela. Habitualmente os quadros demenciais, eles começam mais pela demória, pela memória, mas pode acometer muita orientação no espaço. Então o paciente que de repente ele pega uma contramão, ou, no começo até fica de uma forma jocosa, a família, ah, está errando o caminho. Mas isso com o passar do tempo pode aumentar e vir a chamar a atenção de um quadro demencial. A questão de espaço dentro de casa bate muito também em alguns objetos? A perda de orientação temporal, de espacial, dessa forma que você relatou, é muito comum em AVC. Então a perda súbita de orientação, o paciente esbarra, o carro normalmente só arranha de um lado, então o AVC ele pode, o paciente não tem essa percepção, ele perde o campo espacial de um lado da vista, é mais comum no AVC. Entendi, o Alzheimer ele dá mais ou menos com qual idade, ou pode dar em qualquer pessoa? Acima dos 60 anos a gente espera que ele comece a partir dos 60, 65 anos de idade, mas cada vez a gente tem visto alguns quadros, alguns pacientes até com, é raro, mas 49 anos eu tenho um paciente já que começou com quadro, e aqui o interessante a gente falar é o seguinte, todos nós vamos ter Alzheimer. Eita, que agora apertou, mas como assim? O Alzheimer é esperado do envelhecimento cerebral que nós venhamos a perder as funções cognitivas nossas. Então é esperado que com o passar dos anos, eu vou ter Alzheimer e você vai ter Alzheimer. A questão é que pode ser que eu tenha Alzheimer com 130 anos. Então será que eu vou viver até ter esse Alzheimer? E o que a gente pensa nesse ponto, Cadu? Então se eu tenho estratégia para jogar o Alzheimer lá para frente, vamos jogar, porque se eu vou ter, eu quero ter com 150 anos. E que estratégia seria? Vamos instalar mais aplicativo? Porque se eu só tenho um WhatsApp, eu perdi o WhatsApp, mas se eu tenho um WhatsApp, Telegram, se eu tenho outras mídias, como é que a gente instala esses aplicativos? Através de leitura, através de aprender novos cursos, aprender um idioma, aprender um instrumento musical. Caça palavras. Caça palavras. Nossa, tudo que você aprende para o cérebro é uma reserva que no futuro pode fazer falta e você pode apresentar um quadro de Alzheimer mais cedo. Tá, então vamos lá. Tem alguma coisa que potencializa eu ter Alzheimer no futuro? Tipo, alguma coisa que eu faço, alguma comida que eu como? Tipo, tem alguma coisa que potencializa o Alzheimer? Tem, tem. E em 2020 surpreendeu a gente, que a gente já sabe vários fatores que potencializam. Pressão alta, diabetes, etilismo, tabagismo, colesterol elevado, não praticar atividade física, todos esses potencializam ter um trauma craniano, depressão não tratada. Mas o que surpreendeu... Depressão não tratada? Não tratada. Caraca, velho. Potencializa risco de Alzheimer. E a gente vive hoje numa sociedade que tem grande parte das pessoas com depressão. Olha o pós-Covid, o que não fez com as pessoas. Então a gente sabe que no futuro vai chegar a conta. Mas o que surpreendeu a gente foi déficit auditivo. Eita, que me ferrou agora. A gente estava comentando enquanto você brincava aqui. Eita, que agora apertou o barco. Mas pelo menos você já começou a fazer atividade física, que a gente sabe que é fator de proteção. Ao praticar atividade física, seu cérebro produz um hormônio chamado irisina, ele fortalece as conexões nervosas que protegem do Alzheimer. Então assim, ah, Daniel, eu estou com perda de audição. Tá, mas é um fenômeno tratável. A partir do momento que você começa a ver o idosinho perder na audição, ele começa a ter um isolamento social, porque ele fica desagradável. Ficar o tempo inteiro o quê? O que você falou, como? Ele deixa de ter uma fonte importante de obtenção de informação. E isso predispõe muito ao Alzheimer. Ah, entendi. Então a perda auditiva não é que lá dentro, pelo fato de ele não ouvir direito, que vai mexer com o cérebro dele. É o isolamento da pessoa. Tanto o isolamento social pelo constrangimento, quanto também a porta de entrada. Então o que seria a memória? Eu pegar uma informação externa e colocar dentro do meu cérebro. Através de onde que entra? Da visão e da audição. Então a gente já descobriu que você está alheio às informações externas, você vai acabar tendo um risco maior de desenvolver um quadro demencial. Daniel, e o tratamento para isso? A gente sabe que não tem cura do Alzheimer, né? Assim como outras doenças neurológicas, infelizmente, não chegamos nesse ponto da humanidade ainda, né? Uma pena, né? Com tanta coisa que a gente poderia desenvolver aí, em vez de gastar dinheiro com arma. Mas vamos lá. Qual que é o tratamento de uma pessoa com Alzheimer? Quando o quadro de demência já está instituído, a gente tem algumas medicações que desaceleram o processo, tá? Mas é importante a gente falar que o paciente que ele está naquele ponto, que ele ainda não perdeu a capacidade, mas ele está com a lentificação, esquecendo onde é que botou chave, celular, só está um pouquinho mais desatento. Está na hora de potencializar a cognição desse paciente. Através de... A gente tem testes psicológicos, a gente tem núcleos de psicologia que fazem o treinamento cerebral adequado. Mas não, mas eu não tenho como, não tenho condição, tá? Vai ler, vai estudar, vai sair de casa para praticar uma atividade física, você já está prevenindo. Mas a gente tem tratamentos medicamentosos. Ainda muito aquém do que a gente esperaria ter, mas temos sim. Base de remédio. Vai viver o resto da vida tomando remédio. Sim. Mas esses remédios fazem quais efeitos? Tipo, mantém a sanidade da pessoa? A doença continua avançando, os sintomas freiam. Isso é muito importante falar. Então o remédio não age na causa, ele age nos efeitos. Então ele vai tentar lentificar a perda de memória. Por isso que você imagina, se eu tenho um balde que está vazando água e eu estou botando umas gotinhas de água, às vezes é importante eu tentar aumentar essa quantidade de água que eu estou botando, porque o remédio está tentando tampar. Então a gente sempre bate muito a ênfase da importância da reserva cognitiva. O quanto você aprender para quanto mais você perder. Se você tem muito, não tem problema, porque você tem uma reserva muito grande. No caso, voltando para esse caso de Guaranese, uma das coisas que me chamou a atenção, tipo, eu obviamente não posso trancar a pessoa dentro de casa. O medo maior que eu, inclusive, tinha com meus avós dentro de casa era essa questão, coincidentemente, o que está acontecendo em Guaranese. O desaparecimento dessa pessoa que eu amava. O que faz? Deixa um celular com GPS o tempo todo com essa pessoa? Põe uma tornozeleira eletrônica? Eu não sei, eu estou falando aqui sem humor, gente. Sim, sim. Porque, sei lá, um GPS, alguma coisa que permita que eu tenha uma rastreabilidade dessa pessoa? Observa o que você começou a frase. Obviamente, eu não posso trancá-lo dentro de casa. Isso não é óbvio, não. A partir do momento que a pessoa não tem a capacidade de gerir pela sua segurança, ela precisa de um terceiro. Então, obviamente, você não pode deixar uma criança de quatro anos sozinha dentro. Não, você vai ter que deixar uma pessoa acompanhando ela. E se a gente imaginar que a pessoa está perdendo as capacidades mentais ao ponto de ficar tal qual uma criança, ela precisa de cuidadosos tal quais uma criança teria. Então, não é errado. E, na verdade, é recomendado, os portais de orientação em tratamento de Alzheimer, trocar a fechadura, trocar a chave. Ah, mas ele... Nossa, só de imaginar o quanto ele vai ficar chateado, eu vou imaginar a chateação da gente saber que poderia ter sido feita alguma coisa. Então, a gente realmente tem que agir na prevenção. Trocar a chave... Não vai colocar preso com uma corrente, né? Não, não. Aí é cárcere, privado, aí a colega que viu aqui, com certeza ela saberia. Mas, tipo, deixar a pessoa dentro de casa. Em segurança, existem diversas alternativas. Alguns pacientes, a gente consegue até, por exemplo, ah, bota uma cortina no local da porta, que ele não... Ao ver a porta, isso estimula, ele ia querer abrir. Então, por ter uma cortina, isso não casa. As causas mais iniciais, você acompanha, você dá uma certa independência assistida, você vai junto no banco, você vai junto sempre que possível, né? Você falou aí da tornozeleira, mas existe, sim. Existe. E tem tags, porque às vezes você coloca relógio, hoje os relógios já tem, inclusive, algumas desenvolvedoras que até mostram se o paciente teve queda. Caraca! Na hora que o paciente tem uma queda, ele manda uma mensagem para o cuidador. Esses relógios eletrônicos aí, tem até um WhatsApp. Marca arritmia, marca se o paciente tem queda, tem GPS com localização. Ainda a gente não tem uma duração de carga tão importante, mas a gente já tem tags, que você pode colocar de rastreamento, que dura uma, duas semanas. Ah, mas eu não tenho condição de comprar isso. Colocam a pulseira de identificação, porque, atenção, o portador de Alzheimer procura e tal telefone. Então, isso são medidas extremamente básicas, mas que fazem uma mudança muito grande na qualidade de vida do familiar e do cuidador. Caraca, velho, eu não tinha a menor ideia que tinha esse negócio de... Porque aí você tem um relógio ali, né? E hoje em dia você compra pela Shopee ali, não é tão caro assim. Não. E uma coisa que todo mundo leva hoje, inclusive os idosinhos, é celular. Todo celular tem um aplicativo nativo de localização. As pessoas não habilitam esse aplicativo. Habitualmente a gente vai pensar, nossa, roubaram meu celular. Se você já deixa esse aplicativo localizado, você consegue saber a todo momento onde é que aquela pessoa está. Então, se ele já usa o telefone celular, um ponto importante é que já está com o celular, você consegue seguir ali em tempo real. É, o básico então é manter sempre essa pessoa próxima a alguém da família. Próxima a alguém. A gente tem dispositivos... Ou a um especialista. Isso. A gente tem dispositivos, inclusive, não tão caros. Você falou aí da possibilidade de comprar na internet. Eu já recomendei para alguns pacientes meus, babá, eletrônica. Então, está no quarto e você deixa ali. Então, ah, mas eu estou na cozinha cozinhando. Você está ali na telinha cozinhando e está observando como é que está, onde é que está. Você tem dispositivos simples, 30 reais, na hora que... A pilha, na hora que abre a porta, eu estou com o alarme. Então, tem como você planejar para evitar de depois ter que remediar. Então, o planejamento é muito indicado. Chegou o diagnóstico, já se prevê. Faz um planejamento que a gente chama de planejamento terapêutico, que as pessoas acham que é só medicação. Não, vai desde a fisioterapia, vai desde a medicação, vai desde o planejamento da casa, da acessibilidade. E isso entra como planejamento também. É porque o fisioterapeuta é importante também, que vai chegar um momento que ela não vai ter mais a mobilidade. Então, de mobilidade, aí vem a risco de queda, fratura, acamar. E a gente sabe que o paciente demenciado, isso é bem grave. Chega uma hora que ela apaga, ô Daniel? Tipo, ela... O quadro demencial, se a gente for imaginar que cada vez a pessoa está voltando no tempo, numa fase de demência muito avançada, ela vai perder a capacidade, mas seria o sistema nativo do celular. Capacidade de falar, capacidade de entender e fica mais o quadro automático. Então, ela tem como engolir, como respirar, controla a temperatura, batimento cardíaco. E meus pacientes falam, nossa, mas será que está me ouvindo, será que está me entendendo? Haja sempre como se estivesse. Então, diz o quanto ama, diz o quanto está lá do seu lado, conforta, acalenta e sempre orienta, porque na dúvida a gente prefere agir dessa forma. Eu me emocionei um pouco aqui, eu lembrei... do meu avô que, no final da vida dele, a gente deu conforto. Eu acho que o básico de tudo é isso. Dê conforto e amor. Obrigado, doutor. Valeu. Agradeço o convite, estou sempre à disposição. Eita, que agora pegou, hein? Pegou no pão da ferida. Me veio aqui esse negócio do conforto, me lembrei do véio lá. Está com Deus. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento. Faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também, no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E, ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!